A CIDADE NO BRASIL Se vier, eu vou lá pra mim Me provar que também tá afim De matar o desejo Me provoca que eu gosto assim Se quiser, é só piscar pra mim Vem me dar um beijo, baby Amanhã, quero acordar olhando pra você Mas de manhã, quero acordar te dando prazer Amanhã, quero acordar olhando pra você Mas de manhã, quero acordar te dando prazer Eu vou falando e você imagina o som tocando Eu fico embaixo e você chega por cima Me beijando, me abraçando e me acariciando A gente se engolgando Melhor fechar a cortina Tiro a tua roupa com a boca, te faço o que quiser Passageio teu corpo inteiro começando pelo pé Qualquer tipo de pudor pra mim não há problema Apenas faça acontecer que eu faço então valer a pena Quero ficar com você Onde for, só nós dois Tenho planos com você Mas só vou te dizer Se vier rebolar pra mim Me provar que também tá afim De matar o desejo Me provoca que eu gosto assim Se quiser, é só piscar pra mim Vem me dar um beijo, baby Amanhã, quero acordar olhando pra você Mas de manhã, quero acordar te dando prazer Amanhã, quero acordar olhando pra você Mas de manhã, quero acordar te dando prazer Amanhã, quero acordar olhando pra você Mais de manhã, quero acordar te dando prazer Amanhã, quero acordar olhando pra você Mais de manhã, quero acordar te dando prazer